Música Quando o carnaval chegar vou me fantasiar Charlie Quinn ou Pierre Rô Quero cair na folia, lembrar que um dia Tive um grande amor E foi você colombina com confete e serpentina Que me enfeitiçou E foi você colombina com confete e serpentina Que me enfeitiçou Ah, meu carnaval Não demore tanto assim Ah, meu carnaval Pago meu amor pra mim Ah, meu carnaval Não demore tanto assim Ah, meu carnaval Sem você é tão ruim Vou querer cantar nos blocos, beber Como nunca fiz Então não se reprima minha colombina A vida não tem bis Deixe que a emoção tome o seu coração e venha ser feliz Deixe que a emoção tome o seu coração e venha ser feliz Ah, meu carnaval Ah, meu carnaval Não demore tanto assim Ah, meu carnaval Dago meu amor pra mim Ah, meu carnaval Não demore tanto assim Ah, meu carnaval Sem você é tão ruim O carnaval O carnaval é pura magia Sua fantasia envolve e fascina Assim venha sem medo No passo do frevo Bela colombina Assim venha sem medo No passo do frevo Bela colombina Ah, meu carnaval Não demore tanto assim Ah, meu carnaval Dago meu amor pra mim Ah, meu carnaval Não demore tanto assim Ah, meu carnaval Sem você é tão ruim Ah, meu carnaval Ah, meu carnaval Ah, meu carnaval